Música Comissão de Orçamento e Finanças realiza audiência pública para apresentação e debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Comissão Especial sobre o Transporte de Animais nos Coletivos da Cidade é instalada. Parlamento recebe a abertura da Semana do Meio Ambiente. Esses são alguns destaques do Câmara Notícias. Fica com a gente! Música O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou audiência pública para apresentação e debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A atividade aconteceu no dia 2 de junho, no Plenário Coronel Valença. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece algumas regras para a elaboração e execução do orçamento municipal. Entre elas, estão as metas e prioridades para o ano seguinte, no caso 2024, a possibilidade de alteração das políticas tributárias e de pessoal, e também critérios para limitação de despesas. Eu avalio as leis orçamentárias como as mais importantes das leis certas que vêm. Então, todos os anos vêm algumas leis para aprovar, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto com a Lei Orçamentária Anual, são as mais importantes, e no primeiro ano da legislatura tem o plano plenual para ser aprovado. O relator da LDO faz algumas considerações sobre a lei encaminhada pelo Poder Executivo. De uma questão formal, falta o parecer do Conselho Municipal de Saúde, que é um requisito legal, baseado em uma lei federal que obriga. Então, a gente não tem, ou seja, hoje não tem, por uma questão legal, a gente não poderia aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E tem uma questão material também, que daí entra mais no mérito, mas os indicadores que foram apresentados na peça orçamentária são os mesmos de há dois anos atrás. Então, a pergunta que a gente fica questionando não mudou nada. As metas que estavam colocadas, elas não avançaram. Então, fica difícil se é só, digamos assim, de uma maneira pró-forma, se todos os anos é a mesma. Então, a gente não precisaria aprovar esse questionamento que a gente quer fazer, porque a gente precisa ter um acompanhamento do que foi feito, do que foi avançado, até para a gente poder elencar as nossas prioridades. Como a lei trata as prioridades do governo, se mantém os mesmos indicadores dos anos anteriores, a gente, enquanto avalizadores ou não da lei, a gente fica sem instrumento para poder saber se o poder público está avançando na direção correta ou não. A secretária de Município de Finanças responde ao parlamentar sobre a permanência dos indicadores de anos anteriores no texto da proposição. Recebemos ontem, ao parecer parcial do vereador, já estávamos construindo, são alguns apontamentos relativos à formalização, à metodologia, principalmente a questão dos indicadores, mas na nossa peça formal, na nossa metodologia, ele está contemplado, nossos indicadores estão ali contemplados, os indicadores pretendidos, as secretarias estão mostrando a evolução do que foi proposto lá no PPA, feito em 2021. Então, acredito que essa questão vai ser bem tranquila de ser explicada e apresentada na Câmara. Já sobre o não encaminhamento do parecer da LDO por parte do Conselho Municipal de Saúde, o superintendente administrativo e financeiro da pasta explica a situação. Bom, em relação ao Conselho, nessa questão da demora da apreciação pela LDO, é que no primeiro quadrimestre de cada ano, a gente tem instrumentos de gestão a passar ao Conselho. Nós temos o relatório anual de gestão do ano anterior, tem a programação anual de saúde e a LDO. Então, nós temos esse impasse com o Conselho Municipal, que eles avaliam a programação anual casada com a LDO, porque eles querem ver a questão do orçamento para ver a programação que a gente atinge. Então, a gente está em apreciação ainda do relatório anual de gestão 2022 e a próxima pauta do Conselho vai ser a LDO de 2023. A COF encaminhou ofício com um conjunto de sugestões de alterações ao Poder Executivo. A Prefeitura tem como prazo limite para encaminhar a matéria com as mudanças até a primeira discussão da proposição em plenário. Você que tem cachorrinho ou gato de estimação, já pensou em poder transportar o seu animalzinho no transporte público municipal? Uma comissão especial está analisando o projeto de lei que debate justamente sobre essa questão. E eu fui até as ruas da cidade para saber o que a população tem a dizer sobre esse tema. Na manhã do dia 5 de junho, a comissão especial criada para debater a permissão de animais de pequeno e médio porte nos coletivos do município foi instalada. A matéria altera o código de posturas do município e modifica a restrição sobre o transporte dos bichinhos. E nós da TV Câmara viemos às ruas de Santa Maria para saber o que a população da cidade acha sobre esse projeto de lei que será debatido na comissão especial. Dá para transportar os bichinhos, né? Por que que não? Eles não fazem nada, só dentro da caixinha pode transportar tranquilo, eu acho. Não precisa muita burocracia para isso, né? Eu penso assim que se o pet for pequeno, que não for incomodar, tudo bem. É que quando às vezes liberam umas coisas, daí as pessoas já começam a se provalecer. Aí querem carregar, de repente, até cavalo no ônibus. Eu acho que não é o certo, né? Por causa que se é um bichinho pequeno, tudo bem, mas um animal já a estatura mediana já não dá, né? Então eu acho que não é válido. Eu sou a favor 100% do cachorro, desde que seja limpo, higiênico, não seja agressivo. Outra, a responsabilidade deve ser do guia. Não é do motorista, não é do cobrador, não é da empresa, não. O proponente da lei e presidente da comissão especial, vereador Getúlio de Vargas, fala sobre o que será tratado pela comissão sobre o projeto de lei. Hoje, o artigo 802 prevê que está proibido o transporte de qualquer animal, independente de tamanho, independente de condições. O nosso trabalho aqui na comissão tem esse objetivo, né? É trazer algumas inovações, trazer o que há de diferente, porque inúmeras cidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, tem uma legislação já vigente, é trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Hoje é uma grande dificuldade para aquelas pessoas que não possuem automóvel em, por exemplo, levar o seu pet até o hospital veterinário da universidade, que é o hospital público que atende os animais. Se não tem como transportar, como é que chega lá? Então, é uma das preocupações, mas hoje, na primeira reunião da comissão, a gente já conversou e já identificamos outras situações que podem vir enriquecer a legislação, né? A legislação. E vamos sim, vamos trabalhar, vamos trabalhar todo o tempo que nós temos, temos 60 dias, né? Para trabalhar. O parlamentar destaca que após a aprovação da lei, o seu regramento será debatido pela casa, como, por exemplo, definir o que é considerado animal de pequeno e médio porte, entre outras adequações. Após a aprovação da lei, vai vir sim uma legislação municipal regulamentando. O que se entende por animal de pequeno porte, por exemplo? Quantos quilos, né? Quantos quilos tem? De que forma? Vai ter que estar acompanhado da carteirinha da vacina? Tem que ser um animal chipado? Tudo isso a gente vai discutir durante as reuniões da comissão. No dia 5 de junho, no Plenário Coronel Valença, a Câmara de Vereadores de Santa Maria sediou a abertura oficial da oitava semana municipal do meio ambiente, promovida pelo Poder Executivo Municipal e pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O plenário ficou lotado com estudantes de escolas do município, professores, representantes de entidades ligadas ao tema e de instituições. A representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ressalta a relevância do tema para a vida da população. O meio ambiente cada vez vem sendo mais importante na nossa vida. O ambiente como um todo, não só a questão ecológica, o ambiente em que a gente vive e está sendo um pouco desprezado, né? Então, para que nós possamos deixar, chega a ser pejorativo, falar para as futuras gerações, mas é uma verdade, um ambiente que seja saudável e que se possa viver, a gente tem que pensar como um todo e em todas as esferas ajudar com que as coisas funcionem. O secretário de município do meio ambiente salienta o objetivo da semana temática. A importância da semana do meio ambiente é enorme. Traz a mensagem de que precisamos nos importar com a natureza e refletir sobre a nossa relação com ela. Representa uma oportunidade de repensar atitudes, sistemas de produção, consumo e ações. A data pode ser um marco para importantes mudanças em nós mesmos e na sociedade como um todo. Por fim, o presidente do Poder Legislativo destaca a contribuição que a Comissão Especial de Resíduos Sólidos teve para com a temática debatida nesta data. Temos entendimentos que muitas vezes não são diferentes daquilo que se pretende em relação ao desenvolvimento do município, mas é possível que tenhamos outras formas de promover esse desenvolvimento, uma forma sustentável. A Comissão Especial de Resíduos Sólidos, Margarete, e a Liz Brasil está aí também, foi protagonista, digamos assim, dentro de um aspecto de uma construção de uma política pública que pudesse resultar hoje neste início de uma coleta seletiva. O evento contou com quatro palestras, que trataram sobre temas como educação, cidadania, desenvolvimento sustentável, consumo consciente da água e de outros bens naturais, entre outros temas. Após as palestras, foi ofertado um espaço para debate entre os participantes. E no próximo bloco, você vai ver. Vice-prefeito comparece ao Legislativo para entrega do projeto de parceria público-privada sobre iluminação pública. Câmara passa a ter um ecoponto. Nós já voltamos. O Enem está chegando. É o caminho para você ingressar no Ensino Superior e fazer seu sonho acontecer. Agora eu quero ver o sonho acontecer Está em minhas mãos agora é fazer acontecer Ninguém me segura, agora eu vou com tudo, eu vou Vou, eu vou fazer o Enem Vou, eu vou com tudo, eu vou Vou, eu vou fazer o Enem Vou, eu vou com tudo, eu vou Faça sua inscrição em Enem.inep.gov.br Barra participante e vá com tudo Eu vou fazer o Enem Vou, eu vou com tudo e vai, vai, todo mundo vai O passinho, o boladinho Vai, vai, todo mundo vai Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Eu vou com tudo, eu vou Sempre que um aluno vai pra escola Nós do governo federal, estados e municípios Tamo junto Tamo junto dos estudantes Investindo em ações de combate à violência Tamo junto da família Com programas que reforçam a segurança dos seus filhos Tamo junto de quem ensina Melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar É assim, de estudante em estudante De brasileiro em brasileiro Que juntos, levamos mais proteção pra todos Tamo junto pela paz nas escolas Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele Procure uma unidade básica de saúde Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya Ministério da Saúde Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Estamos de volta com o Câmara Notícias O vice-prefeito Rodrigo X Compareceu na sede do parlamento Para entregar o projeto de parceria público-privada Que trata sobre iluminação pública Acompanhado por uma comitiva da prefeitura Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Divago Ribeiro E o líder de governo, Alexandre Vargas Para apresentar a proposta O vice-prefeito explicou que a PPP tem como objetivo Substituir todas as luminárias por lâmpadas de LED Abrangendo cerca de 27 mil pontos Além de permitir melhorias na modernização, manutenção e expansão da rede Décimo, ressaltou o empenho da equipe e dos parceiros envolvidos Destacando a importância de um contrato duradouro Para evitar retrabalhos Segundo os representantes do executivo A modernização da iluminação pública Trará economia e segurança para os cidadãos santamarienses Agora um recado para os escritores de Santa Maria As inscrições para participar da Lei do Livro Seguem abertas até o dia 15 de junho O projeto, promovido aqui pela Câmara de Vereadores Vai publicar até dois livros Sendo um de gênero literário E outro de dissertação ou tese Para mais informações sobre o tema Acesse o burner no nosso site E no dia 6 de junho A Comissão de Saúde e Meio Ambiente Recebeu integrantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI Que trataram com o colegiado Sobre os recursos para a instituição O presidente da APAI solicitou apoio da Comissão e dos 21 vereadores Para a construção do primeiro módulo De um centro especializado de reabilitação visual e auditiva Através de emendas impositivas Nós vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho Na quantificação de pessoas que a gente atende Mostrar também um grande projeto que nós estamos pela frente Que é mais um novo complexo dentro da instituição Que atende pessoas com deficiência auditiva e visual Surdo, mudos e cegos Hoje nós já atendemos pessoas com problemas físicos e intelectuais Então nós temos um grande objetivo para a frente Que é chegarmos ao ser 4 dentro da nossa instituição Já temos o aval do Estado e do Governo do Estado Através da Secretaria da Saúde Nosso projeto já está em andamento Em evolução dentro da Prefeitura Municipal A análise do projeto É um projeto grandioso De quase 2 mil metros quadrados de área construída Que vai ser um grande complexo Para atender então essas 4 situações De pessoas portadoras de deficiência E estamos sensibilizando todos os vereadores Para um pouquinho, um percentual 10% das suas emendas impositivas Destinarem para a construção do primeiro módulo da Pai Que seria muito importante para Santa Maria Presidente da comissão, o vereador Adhemar Pozzobon Acredita que vários parlamentares vão destinar emendas à Pai A comissão também aprovou a tramitação do projeto Que institui a Política Municipal de Proteção Dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no Município De Santa Maria O colegiado também distribuiu para a Relatoria Proposição que institui a Política Integrada de Proteção A Saúde Bucal de Pessoa Hospitalizada no Município Já a matéria que institui a Sessão Azul Nas Salas de Cinema de Santa Maria Não seguiu tramitando na comissão Porque a relatora do projeto Opinou pelo encaminhamento da proposição A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos Na verdade é um projeto que no mérito eu concordo Um projeto importante que cria Chamado de Sala Azul Seria uma sessão azul Onde crianças, adolescentes, pessoas com transtornos Inclusive com autismo, síndrome de edal Poderiam estar participando dessa sessão Que seria uma vez por mês Nas salas de cinema da cidade de Santa Maria O que nós avaliamos Que na verdade não seria a competência da comissão de saúde Dar parecer para este projeto E sim a comissão de direitos humanos Porque é um projeto de acolhimento É um projeto na verdade que vai oportunizar Que vai dar visibilidade também A pessoas que ao natural Tem mais dificuldades De acessar uma sala de cinema O parecer da relatora dessa matéria Foi aprovado pela comissão de saúde No dia 6 de junho A Câmara realizou sessão plenária ordinária Na oportunidade Os parlamentares aprovaram um projeto de lei E a formação de uma comissão especial O projeto aprovado tem o objetivo De que o requerimento para a isenção do IPTU Seja efetuado até o último domingo de agosto Uma vez concedida A isenção terá vigência pelo prazo De três exercícios consecutivos Atualmente O requerimento pode ser feito até novembro E a vigência é de apenas um ano Se trata de um projeto muito importante Para os nossos idosos Como é que funcionava Antes de nós agora discutirmos E votarmos A isenção do IPTU Para os nossos idosos Acima de 60 anos Eles tinham direito somente De um ano de isenção Nós estamos alterando A lei Para três anos Ou seja Os nossos idosos Não precisarão Ir todos os anos Como tem que ir lá na prefeitura Pedir a isenção do IPTU Os vereadores também Formaram comissão especial Pela desburocratização E simplificação Dos processos No setor público O colegiado Ficou constituído Pelos vereadores Tobias Calil Como presidente Juliano Soares Vice-presidente E Pablo Pacheco Relator Desde o mês de maio A sede do parlamento Conta com um ecoponto Para descarte De lixo eletrônico E o nosso repórter Matheus Azevedo Nos conta um pouco mais Sobre a iniciativa Estamos aqui Junto ao ecoponto Aqui da Câmara de Santa Maria Para o depósito De resíduos eletrônicos Esse projeto Iniciou Há algumas semanas E para sabermos Mais detalhes Vamos conversar Com o presidente Do poder legislativo Vereador Divago Ribeiro Vereador Divago Ribeiro Quem pode doar O que pode ser doado Nesse ecoponto Que está aqui Na entrada Do parlamento municipal Esse ecoponto Para atender Toda a comunidade Para que possam Fazer a destinação Correta Dos resíduos eletrônicos Então por isso Que a Câmara de Vereadores Aqui no round de entrada Disponibiliza Desse ecoponto E justamente Num viés de sustentabilidade Além dos resíduos eletrônicos Nós já temos aqui Um encaminhamento De todos os resíduos Recicláveis da casa Junto a parceria Com a Asmar Também temos um ponto De coleta de óleo E agora Com esse ponto Também de coleta De resíduos eletrônicos Presidente E depois Da coleta Por exemplo Que o tonel Fica cheio Para onde são destinados Esses materiais Há empresas Em Santa Maria Que são especializadas Na destinação correta E no reaproveitamento Também desses materiais Então é feito contato Com essas empresas E os mesmos São destinados De uma forma correta Para que possam ser Reaproveitados Ou seja Todos os materiais Eletrônicos Que estiverem Nas casas Dos contribuintes Da população De modo geral Podem ser destinados Para que possam ser destinados Também corretamente Para uma finalidade De serem reaproveitados E a população Em geral Pode doar Claro Durante o horário Despediente da Câmara É isso Exatamente Durante o horário Despediente da Câmara Através aqui Da identificação Junto à portaria Basta trazer aqui Os resíduos Eletrônicos Que poderão ser destinados Então nesse ecoponto Está certo Vereador Muito obrigado E parabéns Pela iniciativa Do parlamento municipal O parlamento tem esse compromisso Com as questões Que envolvem o meio ambiente E a sustentabilidade Então tudo que tiver A nosso alcance Em promover Essas questões ambientais Estaremos com certeza Aderindo Mais uma vez Muito obrigado Então é isso O ecoponto Fica aqui No hall de entrada Da Câmara de Vereadores As pessoas Podem descartar Celulares usados Notebooks Claro Sem a bateria Baterias Pilhas Não podem ser Destinados Ao ecoponto Mas todos os materiais Eletrônicos Como celular Notebooks Similares Sem a bateria Podem Durante o horário Do expediente Aqui da Câmara Serem destinados No ecoponto Que fica aqui Na entrada Obrigado Matheus Muito bacana A iniciativa Para descarte De lixo eletrônico Se você tem Notebooks Celulares Fones de ouvido E outros acessórios Eletrônicos Descarte De forma correta E antes de encerrar O Câmara Notícias Um lembrete Em função do feriado De Corpus Christi O Parlamento Estará fechado Nos dias 8 e 9 de junho Encerramos O Câmara Notícias Com imagens Do cinegrafista Jorge Luiz da Silva Da Catedral Metropolitana De Santa Maria Na Avenida Rio Branco TV Câmara A tela da Cidadania Cidadania Legenda Adriana Zanotto